Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp. Vamos lá? Bom, gente, essa questão é muito parecida com uma questão que caiu no meio do ano de 2018 na Unesp. Se você quiser conferir, eu vou deixar o card aqui aparecendo e aí depois você vê. Vamos lá então resolver a questão. Os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas. Latitude, longitude, P e Q. Considerando a Terra uma esfera de raios 6.300 km, a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo de 30 graus norte é igual a... Bem, para resolver essa questão, eu vou pegar aqui as coordenadas de P e Q e vou usar aqui para você, para te ajudar, norte, sul, leste, oeste. Tudo bem? A gente vai ver a esfera aí sob duas perspectivas. Bem, aqui é o raio da esfera e você sabe que esse ângulo aqui seria de 30 graus, ou seja, 30 graus norte. Então, este seria o paralelo de referência. Olhando para essa figura aqui, nós teríamos o seguinte, aqui é o raio da esfera e aqui a retinha azul de referência, com ângulo de 30 graus também. Ok. A gente vai colocar uma outra reta de referência aqui, uma reta vermelha, que nessa esfera ficaria nessa posição. A gente vê também essa linha roxa de medida R, que nessa esfera aqui seria essa linha roxa aqui, que está aparecendo agora. Você pode perceber que esse ângulo verde aqui, ó, mediria 60 graus. Aqui, 60 graus. Aqui é difícil de enxergar, mas aqui você enxerga claramente. Além disso, a gente sabe também que o raio da esfera é 6.300 quilômetros. 6.300 quilômetros. Esse triângulo azul aqui, ele é retângulo. Você pode ver aqui que eu tenho o cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno de 60 graus é R por 6.300. Então, o seno de 60 graus é R por 6.300. O seno de 60, pela tabelinha, é a raiz de 3 sobre 2, é igual a R sobre 6.300. Dá para cortar o 2 com 6.300. 6.300 dividido por 2 dá 3.150. Passo 3.150 multiplicando. Então, R é igual a 3.150 raiz de 3. Então, já tem o valor de R aqui. 3.150 raiz de 3. Você sabe que o P tem coordenadas 30 graus norte, ou seja, aqui, e 45 graus leste. 45 graus leste. Portanto, 45 graus leste seria aqui, ó. O P estaria exatamente nesse ponto aqui. Então, esse seria o ponto P. 30 graus norte, 45 graus leste. Como dado aqui. Já o ponto Q é 30 graus norte, 15 graus oeste. 30 graus norte, 15 graus oeste. Portanto, o Q estaria aqui. A pergunta do enunciado é a medida do arco PQ. A medida desse arco aqui. Você concorda comigo que esse arco tem 45 graus mais 15 graus? Portanto, 60 graus. Só que o autor quer essa medida em quilômetros. Como nós faremos essa medida em quilômetros? Basta pensar o seguinte. Se fosse a circunferência inteira, seria 2πr. Lembrando que o R é esse carinha aqui. Então, a circunferência inteira, que é 360 graus, é 2π vezes R, 3.150 raiz de 3. O arco PQ vai ser em 60 graus. Esse arco PQ vai ser em 60 graus. Dá para cancelar o 360 com 60, dá 6. Dá para cancelar o 6 com o 2, dá 3. E dá para dividir por 3, o 3.150, resultando em 1.050. Portanto, PQ é igual a 1.050π raiz de 3. PQ é igual a 1.050π raiz de 3 quilômetros. Portanto, o gabarito alternativa é C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários aí o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.